Letale Duas gotas bastão What's that, what's that Get busy now, cuz What's that Passei do topo e já subi Olhei pros lados, não vos vi Vocês se apertam na costa do sol Do costas ao sol no jacuzzi Baby, vamos ao WC Já vi o tona muila chato ou si Não pisa a linha IDT Não corta o vermelho, isso vai explodir Parto normal, simples cidadão Aprendi com sistema, não nasci, cabrão Preto refinado, carapinha dura Fica calma, entra na viatura Vamos pular os preliminares Direto ao ponto eu vou eliminar-lhes Eu tipo Mickey, eles minasmo Filho nos braços, estou feliz demais Oh no, to lhes a tirar o sono Oh no, eu sentado no trono Oh no, castigo filhos de tono Oh no, niggas não fazem retorno Nascemos grandes, now we get biga Fazer milhões antes da despedida Relaxa tio, tu não és o diga Fizeste história, mas já foi esquecida Anel no dedo ou não me diga Tás boa no peso e boa na medida Sim sou coitado, coitado de mim A fazer maços com notas de mil Vim de longe e contigo é strong Se não gosta não clique é bronze Vim de longe e contigo é strong Se não gosta não clique é bronze Vou lhes dar, vou lhes dar, vou lhes dar como se deve E é uma puta ou só que ir no chivep Lá vem um letal, um maldito chefe Tu comes migalhas, tu não viste o bread Oh no, to lhes a tirar o sono Oh no, eu sentado no trono Oh no, castigo filhos de tono Oh no, niggas não fazem retorno Oh no, 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 no What I do, oh no, no, no Oh no, 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 no